Rion, deixa eu te filmar aí. A gente vai segurar assim na frente, a minha mãe. Olha lá, Fred. Viu, né? Vamo que vamo, tamo filmando, porra. Viu, né? Vamo que vamo. Viu. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, E aí? Segura aí! Muito doente! De costas agora! O cara vai se pegando! Imagina você segurando ele, em vez de derrubar eu faço isso de novo. Faz o que? Você é o cara que segura ele na frente. Aí é cara de cora. Pode levantar, né? Top! Valeu!